O amor, eu tava querendo assistir aquele culto semana passada. Sei, aquele que me deu pra você ir. Isso, do pastor Ricardo. Como é que eu faço aqui no celular? Ah, é muito simples. Você vai abrir o aplicativo do YouTube. Ah, tá aqui. Isso, aí abrindo o aplicativo, você vai vir aqui nessa lupazinha, que é a barra de pesquisa. Ah, tá. E daí você vai digitar Ebenezer Brumadinho, que é o nome do canal da igreja. Ebenezer Brumadinho. Isso. Aí você vai ver que já vai aparecer alguns vídeos da igreja aqui. Mas você só vai ter acesso a todos os vídeos se você clicar aqui no canal mesmo, aqui na fotinha. Clicando aí, vai aparecer um monte de barras de tarefas aqui em cima. Você tá vendo? Início, vídeos, playlists. Aí é só você clicar aqui em vídeos. Que vai estar todos os vídeos aqui? Isso. Aí já vai aparecer todos os vídeos que a igreja tem disponível. É só você ir descer na tela até você achar o que você quer assistir. Ah, tá. Deixa eu procurar aqui, ó. Ah, tá. Ah, ele aqui, ó. Esse daqui. Ah, bacana. Aí já vai abrir o vídeo que você quer assistir. Ah, tá. Isso mesmo. E sabe o que é muito importante você fazer também? O que é? Você clicar nessa mãozinha aqui e dar o seu like. Porque quando você dá o seu like, isso vai ajudar a divulgar o vídeo e a divulgar o canal da igreja. Contribuindo pra evangelizar outras pessoas. Ah, tá. Então eu vou clicar agora, ó. Isso. E aí sabe o que você faz também? Você se inscreve aqui no canal e clica no sininho. É muito importante clicar no sininho. Porque só assim você vai ser notificado de todos os vídeos novos que a igreja lançar no canal. Inscrever. E você se inscreve. Receber todas as notificações. Isso. Ah, bacana, amor. E pra me julgar ele lá nos grupos da família? No... Como que eu faço? Ah, tá. Pra eles verem também. Aí você vai ir lá em compartilhar. Compartilhar. Ah, tá aqui também. Isso. Isso. Ah, tá. Aí aqui já vai aparecer um monte de opções. Mensagem, WhatsApp, e-mail. Ah, tá. WhatsApp. Deixa eu ir no WhatsApp. Isso. Aí agora é só você clicar nas pessoas que você tem interesse de mandar o vídeo e clicar em enviar. Ah, tá. Vou clicar aqui. Nessa aqui. Ah, tá. Nesse grupo. Ah, tá. Enviar. Enviar. Prontinho. Só isso, amor? Só isso. Facinho, não é? Ó, muito bacana. Amor, e eu também vi semana passada, o pessoal falando lá no Instagram, compartilhando o Instagram. Tavam nos vídeos só uns pedacinhos. Como é que eu faço pra ver lá no Instagram? Ah, no Instagram é facinho também. É só você abrir o aplicativo. Aí você vai pesquisar o Insta da Igreja de novo, que é Benézer Brumadinho, que é na barrinha de pesquisa. Não, tá pesquisando. Deixa eu escrever. Benézer Brumadinho. Isso. Ah, tá aqui. Daí, é só você clicar nesse link que tá aqui bem na descrição, que é o famoso link da bio, que todo mundo fala. Ah, sim. E aí já vai cair direto no YouTube. Aí é só clicar aqui que já vai abrir no YouTube. Isso. Isso. Ah, é mesmo que abriu. Verdade. Ah, amor, muito obrigado, viu? Ah, amor.